Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 23 aqui no canal Paddock Damoran. Chegamos na Holanda, 14ª etapa do nosso Campeonato Mundial, segunda temporada com Gabriel Bortoleto aqui na sua McLaren. McLaren que agora tá, ó, demorou, mas agora a gente tá na crista da onda com ela. Já já mostra aqui o desenvolvimento do carro. Primeiro a gente vai aqui pra relembrar a tabela do Campeonato Mundial e Construtores. O Sainz lidera com Leclerc em segundo, Russell terceiro, Bortoleto em quarto, Norris em quinto a um ponto atrás, hein. Campeonato de Construtores estamos a 13 pontos atrás da Mercedes, temos uma vantagem de quase 100 pontos pra Red Bull e o problema é que a Ferrari tem mais de 100 pontos pra Mercedes e pra gente no Campeonato de Construtores, mas eu tenho plena pé ou crença de que a gente possa superar as Ferraris tanto no Campeonato de Pilotos como no Campeonato de Construtores. Falando no desenvolvimento, tá aqui o nosso carro como a primeira força. Tem duas peças do chassê pra chegar e uma no dia 31 de agosto e outra no dia 9 de setembro. Então o desenvolvimento não para, não acaba. A gente tá trabalhando duro justamente pra que a gente possa ter cada vez mais um carro competitivo. Então eu acredito que agora que essa etapa de Zandvoort, ela marca a volta das férias da Fórmula 1, a gente tem aí dez etapas onde a gente possa sentar a bota e tentar descontar o máximo de pontos dos nossos rivais. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, ficamos aí na sétima posição enquanto o Norris fez apoio, ótima volta dele, não consegui chegar nesse tempo mais baixo, você vê que tá todo mundo muito próximo ali, a gente mesmo em sétima ficamos a menos de meio segundo do Norris, os nossos principais rivais estão na nossa frente, são as duas Mercedes, as duas Ferraris e o Norris, então vambora, a gente sabe que em corrida a gente tem um ritmo melhor, se eu não me engano não tem previsão de chuva, tá tudo muito aberto, muito próximo, chama atenção o Algon aí na posição de Haas, a gente sabe que na ordem das forças a Haas tá muito bem, mas ainda assim chama atenção, e vamos ver, vamos ver o que acontece na corrida, se a gente consegue trabalhar aí pra quem sabe uma dobradinha da McLaren. Vamos ver a ordem do grid pra corrida emocionante de hoje. Lando Norris vai largar na primeira posição e Lewis Hamilton completa a primeira fila, considerando o resto do grid nós temos Bom pessoal, tudo pronto aqui pra nossa corrida? Sétima posição, sem previsão de chuva, nós temos aqui 25 voltas, vamos pra uma estratégia de 12 voltas de macio com 13 voltas de médio, mas curiosamente alguns carros aqui em volta da gente estão de pneus duros, como é o caso do Norris, Hamilton, Russell, Albon, o Sainz, Verstappen, Pérez e Piastre, e o resto, Leclerc, eu e todo mundo da 11ª posição pra trás, todo mundo de macio. Eu não sei muito bem qual é a deles, mas enfim, eu vou de macio e médio e espero que o nosso pneu não vire chiclete na volta 5, porque se for isso a gente realmente vai estar em apuros, mas do contrário, se isso não acontecer, a gente tem uma grande chance aí na corrida hoje. Vambora pessoal, pneu macio, tá pulando com tudo, não me fecha não, Leclerc, fechou, obrigado. Já pulo aqui pra cima do Sainz, pegamos só a posição do Albon, segura, beleza, firmamos na 5ª posição, duas posições em relação à largada, ficou bem, o Norris mantém a liderança, Bora, vou tentar aproveitar esse pneu macio aqui, o problema é que na nossa frente tem um Leclerc de macio, né? Precisa passar ele. Aproveitar aqui toda a capacidade do nosso carro McLaren desenvolvido. Ver se a gente consegue buscar o Hamilton aqui na reta principal pra completar essa primeira volta, hein? Pegando o vácuo dele, acho que dá pra mergulhar lá no final, hein? Leite, mergulha pra cima do Hamilton e 4ª posição já é nossa, beleza. Então enquanto o Grunzel tá seguindo a do Leclerc, vamos tentar botar pressão ali, hein? Para pessoal, vamos ver se a gente consegue repetir a dose aqui pra cima do Leclerc. Olha aí, a gente faz a volta mais rápida, DRS liberada nessa volta, hein? Vamos ver se com DRS facilita. E nosso RS quebrou, quebrou ligado. Droga. Que drena a bateria que é uma beleza, cara. Olha aí, a gente vai vir pra cima do Leclerc. Esse RS aqui ligado fora de hora. Pelo menos o Leclerc me deu um pouco de contato com o Russell. Vamos ver se a gente consegue mergulhar pra cima dele. E nosso RS tá indo pro saco, hein? Olha o Russell indo pra cima do Norris, hein? Vem pra fazer a ultrapassagem no Leclerc. Não consegue desligar o RS. Tão com 28%. Não era o que eu tava programando pra esse momento. Ah, resolveu, consertou. Olha aí, colado no Russell. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer a ultrapassagem pra cima dele pra tentar montar um 2 da McLaren. Vem pra cima. Mas não consegue. Vamos ver se agora aqui nessa retinha a gente consegue alguma coisa pra cima do Russell. Mergulhar por dentro aqui. Parece que sim. Lado a lado com ele. Ele ainda segue aqui com a gente. Ele entra aqui. Ainda na frente. Mas ele já perde contato com o Norris. Olha aí, bandeira amarela. O que foi? Ih, Ferrari, hein? Ferrari indo pro saco. Vou mergulhar. Segura o Russell. A gente faz a bala nova pra seguir a segunda posição. Qual é a Ferrari que tá encostando? É o Leclerc, hein? Leclerc ficando fora da prova. Isso é bom pra gente, hein? Pernas uma Ferrari na briga. É bom pra se aproximar no campeonato de construtores. Vambora. Vamos trabalhar pra recuperar esse RS pra depois a gente pensar em atacar o Norris, hein? Opa! Mas aí uma possível abandona. É uma Alpha Tower, hein? Ficar de olho aqui. Qual dos dois? Parece que tá voltando, hein? Parece que não é abandono. Parece que é só problemas. Nossa RS tá cheia. Vamos então começar aqui a fazer o nosso trabalho de aproximação pra... Tentar ver se a gente consegue passar o Norris. E aí a gente vem tentando aqui pra cima do Norris. Ih, Norris no box? Olha aí. Norris no box na... Caraca, galera do pneu duro para no cedo. Não sei não, hein? Ficar todo mundo do pneu médio agora. Vambora. Essa volta é importantíssima. Bora, pessoal. Hora da nossa parada. Caraca é 60 por hora. Beleza. Russell Sange vem também. Bora, bora, bora. Olha o Norris na reta. Olha o Norris na reta. Ele aqui lado a lado com a gente. Bem apertado. Olha o reta jogando a posição do Russell, hein? Quem parou antes levou vantagem. Tinha que tentar aqui ficar dentro do DRS do Norris, hein? O Pangeiro disse que o Sargent tem problema, hein? O problema é que o Norris vai passar aí de passagem. Não vai nem perder tempo. Pegamos aqui um DRS. Vamos ver se o Sargent me dá mais um DRS aí. Vamos ver se ele vai me atrapalhar aqui, hein? Olha aí. Já atrapalhou. Bora, filho. Vai, Pox. Olha aí. Olha o Hamilton, gente. Vem aqui lado a lado. Escura. Cara, não entendi nada desse pneu duro no início pra essa galera, cara. Pararam antes da gente. Vamos ver se com o mesmo pneu, se a gente... Ainda se sobressai, hein? Olha aí. Volta mais rápido da nossa. 1,98. Respondemos o Hamilton. É até melhor que o Hamilton chegue na frente do Russell, porque ele tá atrás no campeonato de pilotos. O Russell tá na frente. Verstappen é quinto. Ou seja, Sainz é... Na melhor situação, é o sexto. Ferrari só com uma sexta posição. Já aqui é McLaren, nesse momento, fazendo um dois, hein? Olha, nunca estivemos tão próximos do Norris, hein? É o momento. É o momento. Ele não abre asa. A gente vem pra fazer a ultrapassagem. Tira de lado. Vem pra assumir a liderança na abertura da volta 16. 10 faltas pro final. Vambora, galera. Vambora, galera. Boa. Aliangelo, já entendi. Vambora. Temos que manter esse um dois, hein, Norris? Não vai me aprontar, não, hein? Vai se mantendo aqui na frente do Norris, mas a gente não consegue desgarrar. O Norris também parece que, enquanto tá pegando o nosso DRS, ele consegue se sustentar bem na frente do Hamilton. Bora. Temos mais seis voltas pela frente. Manter a concentração lá em cima pra garantir esse um dois aqui da McLaren, hein? Norris vindo aqui, mergulhando. Caraca. Consegue segurar aqui, mas veio nervoso, hein? Norris tá muito forte. Só não pode aqui botar tudo a perder, hein? Bora, pessoal. Vamos abrir essa última volta. O Russell chegou no Hamilton. Tá todo mundo junto. Os quatro primeiros estão juntos. O Verstappen tá mais atrás. Vamos. O mais importante era se manter aqui na frente nesse ponto. No Biolo a gente consegue sustentar. Bora, pessoal. Últimas zonas do DRS. A gente consegue subir pra oito décimos. Essa vitória vai vir em ótima hora, pessoal. Ótima hora. Ainda mais com a Ferrari só na sexta posição por causa do abandono do Leclerc. McLaren. Acho que a gente vai ultrapassar a Mercedes na vice-liderança do Campeonato dos Construtores, hein? A conferir. Mas pode comemorar, torcedor, que a gente vem e vem. Segura de prêmio da Holanda. Dobradinha da McLaren, pessoal. Boa. Boa. Olha aí, pessoal. Gabriel Portoleto, mais uma vez, botando a bandeira do Brasil no lugar mais alto no pódio na Fórmula 1. Norris em segundo. Hamilton em terceiro. Dobradinha da McLaren. Pontuação máxima aí, que a gente também fez a volta mais rápida. A gente vai abrir um pouco mais de vantagem pro Norris. Vamos nos aproximar do Russell e também das duas Ferraris, principalmente do Leclerc, que zerou. Tá aí, pessoal. Os resultados. Vitória com volta mais rápida. Norris, Hamilton, Russell, Verstappen, Sainz, Piastri, Albon, Gasly e Joe na décima posição. Leclerc abandonou. E vamos ver a tabela. O Sainz ainda lidera com 241 pontos. Leclerc fica estacionado com 196. O Russell chega a 193, três pontos atrás. A gente já aparece com 181 pontos. 12 pontos atrás do Russell. Estamos já muito próximos de buscar tanto o Russell como o Leclerc. Estamos 15 pontos atrás do Leclerc e 12 pontos atrás do Russell. O problema ainda é o Sainz, que está 60 pontos na nossa frente. Mas depois que a gente estiver na segunda posição, a gente pensa no Sainz. Primeiro, a gente tem que pensar em como a gente vai superar o Russell e o Leclerc. O Norris fica com 172, o Hamilton com 156 e o Verstappen com 142. Campeonato de construtores, está aí. Está feita a ultrapassagem da McLaren para cima da Mercedes. 353 a 349, quatro pontos de vantagem. Ferrari com 437, 84 pontos ainda de vantagem. Era de mais de 100, caiu. Então, assim, há um caminho muito grande ainda, muito longo para poder a gente chegar na Ferrari. Mas temos etapa ainda, a próxima corrida é na casa da Ferrari. A Ferrari vai vir muito forte, pelo menos é o que eu espero. E a gente vai ter que tentar estabelecer a melhor estratégia para poder surpreender eles lá na casa deles. Bom, pessoal, de volta aqui no QG. Já estamos aqui no fim de semana da Itália. Vamos ver aqui, a peça do chassi chegou. Temos, então, agora uma nova para chegar no dia 9, que é o posicionamento do tanque de combustível. E uma da durabilidade, armazenamento de energia. A Aston Martin, segunda força, Ferrari deu um salto para a terceira. Mercedes quarta, a Haas cai para a quinta. E a Red Bull fica na sexta força. Vamos ver aqui, a peça que chegou à largura do disco do freio. Ainda tem muito trabalho para fazer. Cadê Cinemática ainda temos, área também. E durabilidade, já tem coisa aí no nível 3, tem coisa desenvolvendo. Enfim, estamos seguindo aqui o nosso desenvolvimento, passo a passo. Próxima etapa em Monza, pista sensacional, né? Não tem quem não goste de Monza. E vamos embora, cara. Estamos com um carro bom para andar em Monza. Então, vamos tentar ver se a gente consegue mais uma vitória. Quem sabe mais uma durabilidade facilitaria demais a nossa vida perante a Ferrari e também a Mercedes. Combinado, galera? Então, a gente se vê no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!